Música Cada um de nós colabora. No Brasil são produzidas quase 200 mil toneladas por dia. A montanha de lixo começa com pequenos volumes. Às vezes até aquelas notinhas de supermercado, vai botando em tabu, pote de manteiga, saquinho de café, revista, jornal. Eliane mora em Porto Alegre com os quatro filhos. A copeira sabe bem como o problema cresce a cada dia. Eu acho muito lixo. É muito mesmo. Cada pessoa produz até um quilo e meio de resíduos por dia. E quase ninguém para para pensar no impacto de todo esse lixo na natureza. Jogar fora é o caminho mais fácil. E parece ser o fim do problema. Mas na verdade, é só o começo de outro ainda mais grave. Caixas, vidros, plástico e até equipamentos eletrônicos. Boa parte do que hoje lota, lixões e aterros sanitários poderia ser reaproveitada. O difícil é mudar uma lógica que começa dentro de casa. Tudo coloca na mesma lata. Por causa do tempo, né? A estuda, trabalha e quando a gente vê vai misturando, misturando, não deu tempo de separar nada. Na lata, um raio-x do problema. Falta muito para o brasileiro se conscientizar do valor da separação do lixo doméstico em orgânico e seco. Primeiro passo para o reaproveitamento e a redução do volume de resíduos. Hoje, aproximadamente 60% de todo o material descartado vão parar nos lixões. Mas quem entende do assunto não tem dúvida. Os aterros sanitários, ainda poucos no país, são a melhor alternativa para nações em desenvolvimento como o Brasil. Dentro da nossa realidade econômica de Brasil, de América Latina, talvez seja o mais viável. Nos aterros, uma camada de proteção evita o contato direto dos resíduos com a natureza. E basicamente esses resíduos se convertem em matéria mais inerte, menos poluente, líquidos e gases. Um dos problemas é que construir um aterro sanitário custa muito mais caro do que simplesmente jogar tudo na natureza. Mas este é um preço que precisa ser pago. Cobrar providências das autoridades é uma tarefa importante, mas não a única. Separar em casa o que vai ser descartado pode parecer pouco. Mas a coleta seletiva é a base para mudar uma realidade, construída por escolhas que simplesmente ignoravam o meio ambiente. Há uma negligência, uma omissão tanto dos poderes públicos quanto do legislativo e também da população, que não se dá conta dos malefícios que a não gestão correta do lixo acarreta. Só 26 milhões de brasileiros têm o hábito de separar o lixo. Um problema e tanto para a natureza. Jogar no mesmo saco restos de comida, embalagens e até vidros quebrados dificulta e muito a vida das pessoas que tiram o sustento do que é descartado. E olha que não é pouca gente. Mais de 600 mil pessoas vivem da reciclagem no Brasil. Um setor que movimenta 8 bilhões de reais por ano. Só em Porto Alegre são quase mil catadores. Gente que transforma resíduo em renda e cidadania. Se desse um pouquinho para cada um, as pessoas teriam um ganho muito maior. E diminuiria muito mais a miséria. A convivência entre homem, lixo e natureza é inevitável. Mas para que haja equilíbrio nesta relação, só há um caminho. É preciso reduzir, reaproveitar e transformar resíduos em outros produtos. Uma tarefa que cabe a cada um de nós e não pode mais esperar. Música 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 Música